Docolopes Olhá cheque! Olhá cheque! Olhá cheque! Lá ai komm vérité! Pronto, olha a TVI! Eloi! Olha para a Playboy! Eloi! Olha para a Playboy! Uff! Oi, Eloi! Lá, logo ano eu te manjo o link do vídeo e eu te conto... Já! Olha aqui para a Playboy! Eloi! Oi, Eloi! É fato é que o carro a estrobar... Eu estou filmado, meu! Já desde lá atrás! Uff! Logo eu mando-vos o link, está bem? O link não é todo! É o meu filho! É! 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 É o meu filho! Eu não fui outra vez! Vou estar chupada outra vez! Olha! Olha! Ah! Estou! Estou! Estou a starrisar! Estou a starrisar! Tinha um filho! Como você lembra! Eu não falei de estar na aula para ver... Obrigado! Para você sair na aula de novo... Ah tá aí! O que é que passa? Passa caralho! Assicências! Oh ricas merda! Caralho! Olha aqui para a camera! Olha como põe no Youtube! Ciente caralho! Olha o unicórnio! Vá! Vá! Tu não pareces! Deves ser fantasma ou caralho! Vá! 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 O que é isto? Onde é que tu foste? Eu deixavo com is na escola! Já se fomar os chars. É o meu! Tão os chars bralados aqui! Vá! Fala aí! Está boa.